Oi Helena. Oi Jafu. Oi Helena. Tudo bem Cláudia? Tudo bom. Você tem um tempinho pra mim? Claro. O que foi Helena? A Carolina não passou bem esses dias. As dores voltaram e as tonturas também. E? E aí que nós vamos aguardar alguns dias, mas eu gostaria que você ficasse atenta, tá bom? Tá. Tá bom. Oh, dona Cláudia, que boa a senhora veio. E então, como está a senhora? Como está essas coisas com o senhor Lucas? Difícil. Ele não me perdoa, tio Zé. Não fala isso, não fala isso. Ah, meu Deus. É tão complicado. Tão triste. Ele tá tão longe de mim, ao mesmo tempo tão perto. É uma tortura. O Lucas ali, bem pertinho, mas no fundo tão distante. Sabe, ele ama a senhora. Ai, como eu queria ter certeza disso. Ó, olha, dona Cláudia, sabe, foi bom ele, ele decidir esconder a verdade de todo mundo, né? Não foi? Porque, olha, na fundo, na fundo, na fundo de cabeça dele, isso parece que é uma prova que ele ama a senhora. Ele não tá interessado com esse escândalo, não? Sim, mas ele foi ver nossa Lalesca. Fiquei com uma ouvida, meu Deus do céu. Ele gostou dela, tio Zé. E ela gostou dele também, ela me disse isso agora há pouco. Ótimo, isso é ótimo. E como está a nossa Lalesca? Não tá bem, não. A febre voltou, as dores também voltaram. Eu tô preocupada, viu, Tio Zé? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Com a dona Paula, o Jorge. Aconteceu uma coisa horrível, uma coisa... Você não recebeu os recados, não compreendeu? Ah, Madureira não me assusta, né? Não, mas eu não quero te assustar, que isso? Eu não quero te assustar, eu não quero que nada de mal te aconteça. Muito pelo contrário. Eu quero... Eu quero te ver sempre assim. Linda. Madureira, me deixa trabalhar. Só depois... Que eu disser pra você, o que eu vim fazer aqui. É? Então fala logo. Francisca. Eu tô de quatro por você. É verdade, eu... Eu tô apaixonado por você. Eu... Eu fico pensando em você até quando eu tô dormindo. É verdade, eu... Eu quero te namorar. Eu... Quero ser teu noivo. Eu quero ser teu marido. Giacomo, eu não posso te namorar. Não, pode. Pode. Pode porque eu... Eu faço você me amar. Eu juro. Eu faço você me amar. Giacomo, eu não posso. Eu tenho namorado. O quê? Magnolia! Magnolia! O Fax! O Fax parece. Ah, Simone, eu tô de pressa, hein? Vamos ver. Eu acho que isso não vai acrescentar muito àquilo que nós já sabemos. Pega, pega os outros aí. Pega os outros aí. É. Vamos lá ver. Acidente de avião... Hum, meu francês é péssimo. Acidente é morte. Tá aqui. Olha aqui. Aqui diz. Morreram no acidente três brasileiros. Três? Tem certeza? Trois brasileiros. Tá aqui. Três candeias de sá. Ué? Mas não foram dois? Os pais do Jorge do Lucas? Aqui tem três. Os adultos, dois. E uma criança. Um filho. Deixa eu ver. Como é que pode ter morrido um filho se os dois, Jorge e o Lucas, estão vivos?